Na semana do UFC 296, disse aqui no canal que o cidadão de bem tinha obrigação de torcer pra Tony Ferguson naquele sábado. Sugeria até a criação de uma genquidama, a doação da energia vital de todos os seres vivos pra ajudá-lo. A iniciativa partiu de um lugar de pura empatia. Tony Ferguson vinha sendo tratado como cachorro sarnento, batido, feito tapete velho, rodada após rodada. E um lutador tão folclórico como ele, sacaneado tantas vezes pelo destino, merecia uma despedida feliz. Um momento de alegria em meio a quatro anos de mais notícias. Até o adversário, Perry Pimblett, admitiu que gostaria de vê-lo vencendo. E o inglês, por outro lado, tem dez anos de carreira pela frente. Uma derrota não seria nada demais. Mas deu a lógica, o velho leão foi surrado mais uma vez. Sei que a luta principal do UFC 298 é um caso bem diferente, mas ainda assim, repito, o cidadão de bem é Alexander Volkanovski nesse sábado. Digo que é diferente porque o australiano não tá nem próximo do estágio de degradação do Tony Ferguson. Sim, ele foi brutalmente nocauteado há quatro meses. Mas essa também foi a única vez que o seu cérebro chacoalhou dessa forma em 11 anos. Além do mais, Volkanovski é cinco anos mais jovem do que o Bicho Papão, a quilometragem mais baixa. Ainda que perca, se eu fosse prever aqui, o caso dele tá mais pro Kamaru Usman, que levou um chute na cabeça, mas ainda assim foi bem competitivo nas lutas seguintes. O lance é que Volk é campeão dos penas há mais de 1.500 dias, disparado mais longevo do UFC hoje, e prestou grandes serviços ao esporte. Pra muitos já é o melhor peso pena da história, sempre teve frequência alta, nunca negou desafiante nenhum, nunca se retirou de uma luta no UFC por lesão, e já salvou vários cards de última hora. O maior exemplo é recente. Quem, fora de forma, bebendo todo dia, toparia substituir Charles Dubron contra um Islã Mahashev maior e com um campo completo com duas semanas de preparo. E não para por aí. Volkanovski garante que se bater o Ilha Topura no próximo sábado, está à disposição pra salvar o UFC 300 em menos de dois meses. Entra também a questão da personalidade. O ex-número 1, peso por peso, é um cara super positivo, respeitoso, exemplo de atleta. Que ainda é capaz, é nobre a ponto de ter o seu momento de vulnerabilidade, abrir o jogo sob fraquezas e saúde mental. Do outro lado, parece que temos o retorno de Jesus Cristo ao planeta. É um sujeito tão confiante, mas tão confiante que nem parece humano. A coleção de cantadas de galo do Ilha Topura só aumenta. Olha só algumas pra não perdermos de vista. 1, tem um documentário sobre a conquista do cinturão pronto pra ser lançado no domingo, dia seguinte ao UFC 298. 2, o perfil no Instagram já diz campeão do mundo e 15-0 no MMA. 3, Topura já tirou fotos com o cinturão do UFC essa semana, pra adiantar o trabalho da produção. 4, na coletiva de imprensa repetiu que o Volkanovski será saco de pancadas, vai cair no primeiro round e passou a se referir ao cara como ex-campeão e ao seu reinado no pretérito perfeito. 5, já definiu que a luta seguinte será no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, pra 80 mil pessoas e contra o Conor McGregor. Claro, ele também tá certo que nocauteie o irlandês no primeiro round. Aliás, se vencer no sábado, tenho certeza que esse será o desafio. A minha impressão aqui é que se der o microfone na mão dele tempo suficiente, ele pega e demite o Dona White. Assim como já cravou que Max Holloway e companhia não terão o title shot, porque não são nomes grandes o suficiente. Quer a real? Depois de tanta onda tirada, tá todo mundo com vontade de ver esse cidadão levando uma injeção de humildade, caindo do cavalo gostoso. Exatamente por tudo isso que acho que Topura pode virar uma estrela do UFC no sábado. Primeiro porque se todo mundo sintonizar pra vê-lo perder, é dinheiro no banco. McGregor virou uma estrela assim. Alardiava todo tipo de absurdo e a gente pagava pra vê-lo com cara de trouxa. Falando sobre o irlandês, olha que curioso. No momento em que enfrentaram um campeão dominante dos penas, José Aldo e Volkanovski, ele e o Topura estavam 6-0 na empresa, vinham de 14 vitórias consecutivas e tinham 27 anos. Em segundo lugar, ainda que Topura não seja essa Coca-Cola toda, ele ter fé inabalável em si ajuda muito numa profissão movida a ego. Beleza, se achar o tal sem trabalho é coisa de maluco. Agora, trabalhar mais do que todo mundo, ver diariamente os resultados e por isso criar confiança é a mistura que forma campeões. Ainda assim, a gente é tão vulnerável e cheio de problemas que quando aparece alguém tão seguro de si, vendendo perfeição, soa como mentira. E subconsciente, a gente torce pela queda. Tem também aí um fiapinho de inveja. Será que se a gente fizesse todo aquele trabalho, tivesse toda aquela dedicação, estaríamos no lugar de destaque que ele tá? Se ele vence, aí admiramos. Somos até capazes de mudar de ideia, acreditar numa fantasia, mesmo que por um curto período de tempo. Se perder, aí não. Mentiroso brabo, prometeu muito e entregou pouco. O mundo cai na cabeça dele. É um jogo perigoso, de alto risco e alta recompensa, mas muito eficiente na busca por atenção. E MMA é isso. O problema dessa luta é que são oito anos de diferença e o cara mais velho acabou de ser nocauteado e voltou a fazer sparring semanas depois. Porque é psicologicamente dependente da coisa. Entra numa fossa se não tiver luta marcada. Enquanto isso, o superpoder da juventude tá no córner do garoto, invicto, estrela da Espanha. Olha só que loucura. Sem uma única vitória sobre um top 5, Topuria tem mais seguidores no Instagram do que o campeão por 1.500 dias. Então, juntando todos esses fatores, pro público a hardcore e Volcanoj, que vira o campeão do povo, o mocinho perfeito pra frear a arrogância do vilão. Já pra empresa, não funciona assim. A renovação é sempre mais interessante. Imagina o bicho derruba a Volca em 13 segundos, McGregory engaja, e eles acabam se bicando no Bernabéu mesmo. É lei da atração na veia. Profetizou e materializou. Tenham em mente também que Dana White tá sedento por novas estrelas e pode ajudar muito no processo. Mas nesse caso específico, assim como no do Tony, tenho certeza que os fãs querem ver o leão velho prevalecendo. Sim, as condições não são das mais favoráveis, mas Volcanoj, que também não é Tony Ferguson, é um lutador de outra prateleira. O cara foi o melhor em tudo que se propôs a fazer na vida. O cara com 1,68 de altura foi eleito o melhor jogador da Liga de Rugby. Então, se alguém pode se tornar o primeiro com mais de 35 anos a vencer uma disputa por título com 66 quilos, esse alguém é Alexandre o Grande. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Confessa que você também vai torcer pro Volcanoj, ou não, você discorda, você acha que topura é vencer, cria uma nova estrela, novas narrativas e é melhor pro boom do esporte, quem sabe? Comenta livremente aqui embaixo o que você tá achando da marra de um e da fase do outro. Não esquece de clicar no like, curtir esse vídeo, por favor, é muito importante pra gente. E claro, não perde a resenha de ontem, que eu falei sobre Serrudo demitindo o seu treinador Eric Albarracin. E não, não foi pegadinha, por mais que ele diga que seja. Eu explico no vídeo aqui do lado essa situação absolutamente constrangedora. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.